Muito se fala da Copa de 1982, que era uma seleção, um dos melhores times do Brasil, que já vimos em campo. E aí falavam que era um time mágico, que você jogava com uma elegância, sempre no campo, com uma inteligência. E você foi bola de prata, a bola de ouro foi o Paulo Rossi, falecido Paulo Rossi, que foi campeão mundial. Mas você teve uma importância muito grande naquele time. Eu queria que você relembrasse um pouco essa seleção mágica, essa passagem pela seleção. A seleção era muito entrosada. E quando eu não imaginava ganhar a bola de prata, nem de bronze, por um motivo muito simples. Eu tinha jogado só cinco jogos. Ao contrário, por exemplo, do Paulo Rossi, que jogou sete, porque ele fez semifinal e final. E também do Ruminick, que foi o terceiro colocado. Então, eu jogando cinco jogos. Então, eu devo ter jogado bem nesses cinco jogos para ganhar a bola de prata. E o que eu brincava muito com o Zico. O Zico, pô, eu fiz três gols. Se eu inventar esse regulhador dessa Copa, que prestígio. Vocês vão ficar, vocês atacantes, ídolos meus. Mas foi uma Copa marcante. Até hoje se fala de ADN2, de uma maneira absurda. Quem ama futebol fala dessa Copa, né? Porque é uma seleção, Patrícia. É uma seleção. Eu, pelo menos, treinando meus times, eu procuro montar um time que ganhe, evidentemente. Mas que ele possa ganhar jogando bem e emocionando, né? E emocionando. Eu acho que foi fundamental você ter um time... E aquela seleção de 82, que foi construída para ganhar, mas acabou não ganhando. Mas ela tinha, ela jogava bem e emocionava. Eu acho que o segredo é você conseguir, no esporte, montar alguma coisa que possa emocionar as pessoas. E isso, aquela seleção certamente fazia. A seleção brasileira entra como favorita para essa Copa? A Itália está fora da Copa. Mas, normalmente, se a gente estivesse falando aqui, dois meses atrás, ou vamos falar daqui... Sempre vamos colocar Argentina, Brasil, Alemanha e Itália. Esses sempre estarão colocados... Se a gente falar na Copa do Mundo, sei lá, 2040. Esses times vão estar... Porque tem história. Tem outras seleções que são factuais, que não conseguem manter. Então, eu acho que o Brasil... Falta, e faltou o Brasil, seguramente, um confronto direto com os europeus nesse período. E a gente só vai ter na Copa do Mundo. É, o que é ruim na primeira. Aliás, os dois times que nós vamos pegar são dois times fortes. Que é a Suíça, que é uma seleção que conseguiu chegar em primeiro lugar. E, com isso, a Itália teve que ir para repescar. A Sérvia foi uma seleção que chegou em primeiro lugar no grupo. Ainda tem Camarões. E Camarões é sempre um futebol de muita velocidade, muita arrancada e tal. Mas é evidente que eles têm o Brasil pela frente. O Brasil pesa também para eles. Mas eu acho que seria interessante se a gente conseguisse fazer dois, três amistosos, que parece que não vai ter, antes da Copa. Porque eu acho que seria bom para a gente sentir. Porque aqui na América do Sul, o Brasil passeou. Com exceção do jogo com a Argentina, que é um jogo sempre difícil, a gente não teve nenhuma dificuldade. Então, essa é a curiosidade que eu tenho. Como é que nós vamos nos enfrentar na conta dos últimos times europeus? Torcendo que possa... Gostei da seleção nesses jogos. Gostei. Acho que tem uma... O Tite tem jogadores para fazer o que ele quiser. Jogadores jovens, jogadores de velocidade. Eu acho que o futebol hoje se resume principalmente em algumas funções. Você tem que ter jogadores velozes. E a seleção tem. E a seleção tem uma vantagem na minha avaliação. Eu não conheço nenhuma outra seleção. Pode ser que eu esteja enganado. Mas das seleções que eu vim jogar, ninguém tem dois zagueiros com a qualidade de saída de jogo. De saída de jogo. O Thiago foi até volante já. E o Marquinhos tem qualidade para sair. Quando você tem dois jogadores com essa qualidade, você não precisa vir um volante buscar a bola neles para armar os que sempre se falam. Vem um volante, abre dois, três, dois laterais na frente. Então, ele não precisa. Porque eles levam a bola. Isso é um ganho. Certamente é um ganho. Como é que você vê o ataque da seleção, principalmente ali? Essa pode ser a last dance, a última Copa do Neymar? Você acha que ele pode realmente brilhar? O que pode acontecer? A gente não sabe. A gente torce para isso. Mas, sim, eu acho que o Brasil hoje não tem essa dependência total dele. Claro que ele vai fazer sempre a diferença. Ele é o principal jogador nosso. Jogador de muita qualidade. Tomara que ele esteja amadurecido nessa Copa. Que ele não aceite as provocações. Que, às vezes, é difícil não aceitar. Porque não é fácil ele ser bem marcado. Mas o Brasil tem outras opções. Se, por acaso, ele não estiver jogando bem ou bem marcado, a gente tem outros jogadores que possam decidir para a gente. Isso já é um ganho. Então, assim, a gente chega bem, né? Acho que sim. Dessa vez, diferente de 2018? O 2018 também chegou bem. É que enfrentou uma Bélgica, que é um time muito forte. E vai ser forte também no Mundial. Então, assim, nos cabe... Eu tenho curiosidade para ver o nosso time contra os dois times europeus na primeira fase. Eu acho que ali pode ser um... Assim, classificando bem, somente em cima dos dois europeus, eu acho que aí o Brasil, ele possa ser considerado realmente o principal favorito. Embora a Copa do Mundo é sempre complicada. E a Copa do Mundo, na real, ela começa lá nas oitavas, né? Sim, é verdade. E aí... Não, porque... Faz de grupo, você pode se dar mal no primeiro jogo? No segundo, você pode se dar melhor? Depois... Depois, aí, o ganho é o ganho. E aí... Obrigado.